Então vem com nós, mulher Vem, 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 vem Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé E aí, JPL, aquele pique, meu mano Vem, 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 vem Então vem, então vem, então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Então vem, então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Durante o dia sou moleque top, a noite eu sou cachorrão Com dinheiro no bolso eu vou invadindo os pancadão Quinta-feira é carioca, sexta tô no Real Parque Bagulho está louco, pode vir que tá suave Na mesa dos vida louca, só o uísque e Red Bull O gelo é de coco, pra mulher ficar sussurro E o kit que nós porta, meu mané, o jacaré Aquele miso no monstro, azul bebê da cor do meu boné Aquele cordão de ouro, no sol tampa tua visão As bandida fica louca porque o bonde é cachorrão Então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então vem, então vem, então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Então vem, então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Durante o dia sou moleque top, a noite eu sou cachorrão Com dinheiro no bolso eu vou invadindo os pancadão Quinta-feira é carioca, sexta tô no Real Park Bagulho está louco, pode vir que tá suave Na mesa dos vida louca, só o uísque e Red Bull O gelo é de coco, pra mulher ficar sussurro E o kit que nós porta, meu mané, o jacaré Aquele miso no monstro, azul bebê da cor do meu boné Aquele cordão de ouro, no sol tampa tua visão As bandida fica louca porque o bonde é cachorrão Então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Então vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Vem com nós, mulher Vem com nós, mulher Dá um rolé de lã de Rover é Rio ou Santa Fé Então vem com nós, mulher Tchau, tchau.